Olá pessoal, hoje eu vou ensinar como navegar em nosso site e procurar pelos nossos produtos. Vai clicar no navegador de sua preferência, vai digitar easytransport.com.br, enter, e aí você tem acesso ao nosso site. No nosso site você pode rolar para baixo e tem as opções individuais aqui para ter um tour virtual. E eu clicando aqui você vai ter as opções individuais. Por exemplo, eu entrei no T36, tem a opção de dois lugares, quatro lugares e três lugares. No momento que você clica em embarcar, você tem o 360 dando um clique em iniciar. E aí é só movimentar o mouse, clicando na tela, para ter a opção de navegar completamente dentro do trader, vendo todos os detalhes e acabamentos possíveis. Então você tem uma visão total do nosso produto. Clicou aqui na outra cena, você tem o banheiro e aí novamente clicou na tela e vai fazer a movimentação para ver todos os detalhes. Olha aí, claro, a boia do box, o chuveiro, iluminação, a cuba, torneira e tudo mais que tem no banheiro. Clicou no quarto, você tem as opções e todas as características do quarto. Os armários, micro-ondas, as janelas, novamente a torneira, cozinha, fogão. Na página inicial, nós temos as opções de nossos traders. Clicou, você tem a opção de toda a linha. Você pode escolher tanto nos cliques aqui em cima, quanto nos desenhos e nas fotos de cada trader. Então você tem a opção ainda dos valores. Lembrando que é a partir do valor que está aqui. Você pode fazer pequenas modificações. Então você vai ter que conversar com o vendedor para você configurar o trader da maneira que você quiser. Dentro daquelas plantas já estabelecidas. Então você tem aqui a planta 6001, 6002, 6003. Então dentro dessas propostas, vocês podem conversar com o vendedor e decidir qual é o melhor modelo que atenda a sua necessidade e da sua família. No momento que eu escolho uma planta, eu clico em quer uma proposta desse modelo, coloque os seus dados e solicite a proposta. Se você quiser, é só telefonar, mandar um e-mail e aqui é onde nós estamos, Severiano Sombrio 227, no centro de Brasil Norte. O nosso maior lançamento, novo lançamento do Atlas 6000, clicou em conheça e você tem todas as plantas disponíveis para esse modelo aqui. Novamente, quero ver ele em 360 graus, clicou em embarcar, iniciar e você tem todos os detalhes do nosso super lançamento, o Atlas 6000. Novamente, tem opções de fotos individuais. A foto número 2, você vai clicar aqui e vai ter a cozinha. Mostrando como é, tanto o fogão quanto os detalhes, a tampa, o fogão embaixo, o forno. Você vai clicando e vai navegando com tranquilidade e facilidade. Olha de net como é que é. Depois, olha de lado número 3, você tem a cama do casal, os armários em cima, televisão, a janela, os armários laterais, as janelas e todos os detalhes que você quiser no Tour 360. E aqui, a última foto, nós temos o banheiro de box, a clara boia. E como eu falei, todos os detalhes do nosso lançamento, o Atlas 6000. Muito simples de navegar, você tem todas as opções aqui. Se quiser clicar no blog também, são várias histórias de entregas de outros veículos, mais os eventos que a gente participa. Então, você fique à vontade para ler os textos e tudo que faz parte do campo mesmo. Muito fácil e intuitivo, e se você tiver alguma dúvida, entre em contato via WhatsApp com os nossos vendedores. Easy Trader, o seu lugar no mundo.